Mateus 3 Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte Alguém está gritando no deserto. Preparem o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para Ele. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato. Os moradores de Jerusalém, da região da Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão, iam ouvi-lo. Eles confessavam seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse Ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não digam uns aos outros, Abraão é nosso antepassado, pois eu afirmo a vocês que até destas pedras, Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados. Naqueles dias, Jesus foi da Galiléia até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim Eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize? Mas Jesus respondeu Deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou Logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse Este é o meu filho querido que me dá muita alegria. E do céu veio uma voz que disse